Boa tarde, pessoal. Todo mundo me ouvindo? Já dá um joinha aí no chat, se o pessoal estiver me ouvindo. Boa tarde. Bom, então vamos lá. Para quem não me conhece, o pessoal está mandando um oi. Estou esperando aqui a confirmação se está tudo ok. Vou compartilhar aqui uma apresentação para vocês, só para vocês me conhecerem. Deixa eu voltar aqui para o campus. Pronto. Boa tarde, já estamos ouvindo. Que bom, bora. Então, para quem não me conhece, eu sou Juliana Escudilho. Eu sou formada em estatística, isso mesmo, uma estatística aqui na área de TI, no Congresso de Tecnologia. Fiz mestrado e doutorado também em estatística lá na ICMC USP. Sou pesquisadora na área de análise de dados e modelos preditivos. Sou consultora na área de inteligência de negócio há uns 10 anos já. Centista de dados na Sky Brasil há algum tempo. E há quase um ano e meio, eu sou fundadora da FAA Inteligência Artificial, que é minha empresa de treinamentos. Bom, a proposta de hoje era a gente falar um pouco sobre educação. E a educação na era da inteligência artificial. Por quê? O mundo mudou. Mas será que a educação, como é que a educação está indo? A educação funciona? A educação tradicional ainda funciona? Como que nós temos que nos adaptar nesse novo mundo? Essa é a proposta da minha palestra aqui, trazer alguns insights para vocês, para vocês que estão querendo tanto aprender inteligência artificial, entrar para a área de ciência de dados, que é minha especialidade, ou entrar nessa área de tecnologia, o que você precisa fazer, o que é importante hoje. Estou vendo meus alunos aí chegando. Bom, então vamos lá. Eu coloquei aqui no Google, busquei sobre sala de aula antiga. E é exatamente isso que me trouxe. Uma sala de aula nos anos, sei lá, de 50, nos anos de 1920. E eu fiz a mesma pesquisa, sala de aula atual. E o que a gente vê aqui? Que a aula hoje, a sala de aula mantém. Nós não mudamos muito. O ensino tradicional, ele se mantém ao longo de vários anos. Mas em relação às outras áreas, como é que está o mercado? Como é que está a área de tecnologia? Será que também está nesses espaços lentos, como a educação toda teve? Bom, então aqui eu trago. A maneira que nós aprendemos, ensinamos, avançou muito. Não avançou muito em relação a algumas tecnologias. Se a gente comparar, por exemplo, a um pendrive, a um armazenamento, esses chips de memória para armazenar dados. Antigamente, em 1956, para 5 megabytes apenas, eu precisava de um avião para transportar. E custava mais dali de 120 mil dólares. Hoje, com o passar do tempo, nós temos aí cartão de 1 tera. E não custa nada. É muito barato, é muito acessivo. O que isso muda? O que mostra para a gente? Que o mundo mudou. A tecnologia já está entre nós. A tecnologia ficou barata. Tecnologia que antes era pouco acessível às pessoas. Hoje, qualquer um tem um celular. Tem um celular para acessar a internet. Inclusive, dá para programar pelo celular. Mas e o nosso ensino? Bom, o nosso ensino, gente, como eu mostrei, a gente, até o ano passado, a gente mantinha aquele ensino tradicional. Que é ir para a escola, sentar em cadeirinha enfileirada e aprender. Só que o mundo está mudando. E não só o mundo na parte de tecnologia. Nós estamos na era da inteligência artificial. Datas, dados, hoje, as suas informações é o bem mais precioso. Antigamente era o petróleo. Tanto que essa reportagem aqui, de 2017, fala que dados é o novo petróleo. Que antigamente era o petróleo, né? Empresas petroleiras detinham grande poder. Hoje, nós vemos empresas tecnológicas. Empresas que o bem mais precioso delas são os dados. Como o Google, o Facebook, que tem os seus dados, tem as suas informações de tudo, né? Deixa eu ver aqui o pessoal. Está chegando aí bastante aluna aí da Fly. Bom, e o presente, gente? Como é que entra a educação nesse mundo? Como eu falei, até o ano passado, nós tínhamos aquele ensino tradicional. Que a gente ia para a escola. Nós já tínhamos algumas bastante EAD. Mas elas eram vistas como a segunda opção. Era quando você não tinha opção mesmo de estudo, eu ia para um EAD. Não era algo que era visto com bons olhos. Só que daí veio uma pandemia. Muitas coisas aceleraram. Aqui no Brasil, o ensino, que era presencial, precisou se adaptar ao ensino remoto. Empresas precisaram se adaptar ao estilo home office. E isso vem impactando de uma maneira que já vinha com os acessos, facilidade de acesso na área de educação. Então, como é que está o presente em relação no mundo por aí? Porque aqui no Brasil, a gente sabe que às vezes a gente demora um pouco mais por causa de um país tão grande, por falta de investimento na área de educação. E eu trouxe alguns exemplos, por exemplo, aqui na China. Olha que legal. Eles estão usando sensores para captar a atenção do aluno. Como é que o aluno reage enquanto ele está estudando uma determinada área? Como é que ele reage no intervalo? Como é que está o foco de atenção deles? Para quê, gente? Quanto mais dados você tem sobre o ensino, sobre a maneira que as pessoas aprendem, melhor vai ser eu planejar, eu conseguir entender e conseguir fazer novas políticas públicas, novas metodologias que consigam atender a minha pessoa, o meu aluno, como um ser individual. Ao invés de eu olhar agora para uma classe inteira, eu posso olhar para um indivíduo, um único indivíduo, o que ele é, quais as emoções que ele traz, o que é melhor para ele quando se adapta. Talvez você teve dificuldade na escola. Talvez você teve dificuldade, inclusive, em matemática. E eu não conseguia entender, eu como aluna, eu sempre fui muito boa na área de exatas. Era a parte que eu me destacava. Mas em artes, por exemplo, eu era muito ruim. Eu não sei até hoje se foi por causa da minha professora. O pessoal falou que os slides não estão aparecendo. Tá, obrigada, gente. Eu não tinha visto. Então, vamos... Bom, aqui, desculpa, gente. Eu não tinha visto que não estava aparecendo. Então, eu só vou recapitular aqui, ó. Aqui, ó. Eu estava com a tela cheia aqui, eu não vi a mensagem do pessoal. Bom, vamos lá. Aqui eu mostrei a sala antiga. Era uma sala tradicional. É uma sala de antigamente. Depois, eu também fiz a mesma busca aqui no Google. E a gente vê que não muda. Só que diferente da educação, as outras tecnologias, gente, mudou. E mudou bastante. O mundo mudou. As tecnologias mudaram. O mercado já não é o mesmo. Por quê? Tudo isso porque o armazenamento de dados ficou barato. E hoje nós estamos, que é conhecido da era da inteligência artificial. Quem manda agora é os dados. Não é mais petróleo. Não é mais outros tipos de empresa. Empresas valiosas, hoje, são dados. Empresas que têm dados. Porque dados, gente, gera informações valiosas. E aqui eu estava mostrando aqui na China. Eles colocaram sensores para... Isso aí é tipo um colarzinho. Como é que chama? Uma tiara que os alunos colocam para monitorar do jeito que eles estão aprendendo. Como é que está o foco de atenção deles. Por quê, gente? Quanto mais dados eu conseguir captar durante a educação das crianças, maiores informações eu vou ter. Para quê? Tudo, gente. Com o objetivo de ter um ensino mais eficiente. Eu assisti um documentário esses dias exatamente para ver essas tecnologias. Lógico. Eles falam que a gente só vai saber os impactos, o que isso causaram nas crianças. Mais para frente. Se isso foi bom ou não. Mas hoje, o que os resultados mostram é que crianças que estão usando esses tipos de tecnologias, aumentaram os focos deles. Talvez seja exatamente porque estão sendo monitorados. Então, eles ficam com medo. Eu não sei. Mas isso está fazendo melhorar. E era o que eu estava falando ali. Quando eu era... Quando eu era criança, eu era muito bom em exatas. E eu não conseguia entender porque os meus amigos tinham dificuldades. E eu tentava sempre sentar do lado deles e explicar da maneira mais simples. Até que eles conseguissem ir bem numa prova, entregar as atividades deles. Mas eu tinha muita dificuldade, por exemplo, em artes. Artes eu era uma negação. E eu tive o azar de ter a mesma professora... Azar não, porque ela era uma professora boa. Só que desde o começo eu não era boa. Então, ela pegou a implicância comigo. E foi da minha sexta série até meu ensino médio, eu tive a mesma professora de artes. Eu não sei se era isso que me bloqueou. Eu sei que, assim, até hoje eu percebo que uma grande dificuldade que eu tenho é artes. E é exatamente, gente, que na era da inteligência artificial, com dados, é isso que eu quero tentar entender. Entender se um professor influencia realmente... Se um aluno é bom em algo, ele vai desenvolver as habilidades como eu. Acabei desenvolvendo as minhas habilidades na área de exatas muito bem. Eu nunca vou saber se foi por causa da minha professora, que eu gostava muito dela. Minha professora da quinta série, minha professora de matemática. E eu gostei sempre dos meus professores de exatas. Eles sempre foram professores muito bons. Ou se simplesmente eu não... Porque é dom, gente. Algumas pessoas até têm, mas habilidades todo mundo adquire. É só você praticar. Praticar. Só que, às vezes, um professor, um pai, uma família, isso impacta diretamente do jeito que você aprende. Impacta as suas escolhas ao longo da sua vida. Talvez se eu tivesse uma professora melhor, eu conseguiria... Que eu me adaptasse melhor, eu conseguiria ter desenvolvido melhor a parte artística minha. Essa habilidade de criativo, tudo. Talvez eu ia conseguir desenvolver. E é isso que a China está tentando fazer hoje. Ela está tentando trazer, coletar dados. Coletar dados de qualquer tipo de informação que os alunos de lá conseguem me trazer. Aqui, ó, é sobre reconhecimento facial. Para monitorar a atenção dos alunos. E não só a atenção. Eu estava vendo, por exemplo, de rotina dos alunos. Para saber o quanto, se eles fazem exercícios físicos. Como é que é a escolha de alimentação deles. Tudo. Se isso está interferindo depois, por exemplo, uma pessoa que come uma pizza na hora do almoço. Será que isso interfere na concentração dela? Depois das disciplinas à tarde? Eu não sei. Agora, coletando dados, isso é possível. E é isso que a China vem tentando fazer. A China, outros países. E com a pandemia, gente, nós conseguimos fazer uma grande revolução em que as pessoas aceitarem mais a tecnologia ao nosso favor. Hoje mesmo, eu estava vendo no LinkedIn uma pesquisa falando sobre a aceitação das pessoas na tecnologia por causa da pandemia. Então, pessoas que não compravam online, hoje já falam que vão continuar comprando. Familiares que nunca tinham feito chamada de vídeos. Durante a pandemia foram mais, que eu estava vendo, mais de 60% das pessoas que nunca tinham feito e começaram a fazer após a pandemia. Eu coloquei exatamente o documentário, foi um documentário, mas ele era bem curto sobre essas tecnologias. Eu coloquei no YouTube mesmo, eu não vou lembrar, tá bom? Coloquei China e procurei sobre educação e inteligência artificial e apareciam algumas reportagens para eu ver as tecnologias. E eu fui assistindo vários vídeos, várias reportagens do mundo inteiro falando sobre educação. Então, se você colocar, você vai ver várias tecnologias e eles vão mostrando. Tanto de psicólogos falando do impacto negativo que isso pode causar, né? Porque a criança, ela se sente pressionada em aprender, em mostrar para os pais dela, porque os dados não são enviados apenas para o governo, mas também são enviados para os pais dela. Então, ela se sente na obrigação de estar lá 100% focada. E eles levantam várias hipóteses, mas o que eu gostaria de mostrar é exatamente isso. A revolução que nós estamos causando na era da inteligência artificial. A educação está mudando. Hoje, a gente está coletando dados. Nós estamos, antigamente uma EAD que era mal vista, hoje já é vista como solução. Já é vista com bons olhos como vir promover educação de alto valor. E tudo, gente, tudo isso está girando exatamente isso. Como eu posso tornar o ensino de hoje mais eficiente? Como eu falei, o mundo mudou. As empresas, elas precisam de profissionais capacitados. Mas como você pode ser esse profissional capacitado? Estudando, entrando numa faculdade, fazendo outra faculdade, como é que eu faço? Tudo essas tecnologias é exatamente isso. Eu tentar melhorar o que existe hoje no ensino. Eu tentar causar uma revolução na área. Trazendo as importâncias. O que é importante para uma criança? Será que é necessário? Eu, por exemplo, eu uso hoje um pouco de artes lá no Instagram. E quem segue lá, a Fly, lá no Instagram, sabe que o designer não é a melhor coisa minha, né? Eu tento melhorar sempre, mas eu ainda preciso melhorar mais. Mas eu quase não usei conhecimento nenhum meu de artes. Será que isso, eu realmente era necessário fazer essas disciplinas? Ou era melhor eu ter focado em disciplinas como programação, que eu nem tive no colégio? Eu só fui ver durante a minha graduação. E isso me causava um grande pânico, porque na área de tecnologia, você ser mulher, você já se sente em desvantagem em relação aos outros. Aí você entra na sua faculdade para aprender lógica de programação. E você vê um monte de homens lá, que já sabiam programar em C, já faziam suas páginas de internet, e você mal sabia o que era um HTML. Eu tinha feito um cursinho lá com 15 anos de HTML. Isso intimida. Então, assim, será que ao invés de eu ver algumas disciplinas, ou, por exemplo, no ensino médio, que minha mãe falava assim, não, já que é mulher, vamos fazer magistério. Era mais óbvio eu ser professora. E eu fui fazer o ensino médio de magistério. Eu tive disciplinas um monte de didática. Hoje eu uso, porque eu sou professora. Mas será que eu não poderia ter colocado mais de programação, mais matemática, mais coisas, porque biologia, por exemplo, eu nunca mais usei. Então, assim, o que eu poderia ter feito em relação à minha educação que poderia melhorar? E é exatamente hoje que os cientistas estão tentando fazer. Coletar dados para tentar responder isso de maneira mais exata. Exata. De uma maneira mais assertiva, né? Por quê? Isso que eu estou falando é minha opinião. É a opinião de uma pessoa. Da Juliana, achando que talvez ela poderia ter uma carreira mais simples. A transição dela do ensino médio para a graduação dela de exatas poderia ser mais simples. Se o ensino médio, talvez dela, fosse mais focado no que eu queria já ser. Na parte de exatas no que eu queria desenvolver. Eu não sei essas respostas, porque eu sei o que eu acho. Agora, com dados, gente, com dados, eu consigo ter mais certeza. Por quê? Não vai ser só minha opinião. Vai ser dados, igual a China. É dados de vários alunos dela. É informação de vários alunos dela que ela vai poder analisar o que está realmente acontecendo, o que eles podem melhorar, e assim tomar decisões, planejar melhor o futuro da educação. E assim, realmente, fazer essa revolução. Porque hoje a gente está engatinhando. Teve muitas mudanças, nós estamos vendo já. Muitas faculdades que eram tradicionais, com cursos onlines, com suas pós-graduação oferecendo os onlines hoje. E a tendência, gente, é isso manter. Eu estava vendo exatamente isso, que aqui no Brasil, 56% das empresas falaram que vão ter ensino presencial. Mas vão ser híbrido agora. Eles vão propor tanto o online, como o presencial. Então, fica a escolha da pessoa. Eu consigo ir lá assistir? Eu vou. Eu prefiro ficar em casa, hoje não vai dar, eu estou preso no serviço, mas eu consigo ir lá e assistir uma aula. Então, eu vou assistir de maneira online. Então, tudo isso, gente, exatamente o foco é tornar o meu ensino mais eficiente. Bom, se vocês não conhecem, eu já deixo aqui uma super indicação. Aqui eu trouxe essa frase. Ter os dados não é suficiente. Eu tenho que mostrar às pessoas, eu tenho que mostrar de uma maneira que as pessoas gostem e entendam o que eu estou apresentando. O que é o conceito, gente, de storytelling com dados? É você contar história através dos seus dados. Porque não adianta nada ter um cientista de dados na sua empresa, se ele não consegue se comunicar com o resto da empresa. Mostrar como ele usar aplicações. Então, eu já deixo aqui, vocês assistirem os vídeos desse cara. Esse cara, ele tinha o dom de ensinar. Ensinar coisas difíceis para todo mundo entender. E é exatamente essa revolução que a gente está vendo. É você trazer a sua educação, como eu tornar a minha educação, de forma mais atrativa. Bom, antigamente, nós tínhamos conteúdo, bem pouco. E ao longo do tempo, eu ia aumentando a quantidade de informação que eu ia adquirindo. Hoje, eu já não tenho muito. Como eu falei, a tecnologia está mudando. E o ensino também tem que mudar. Então, você. Se você tem já uma graduação. Se você não tem, gente, faça. Graduação é bom. Conhecimento é bom. Agora você. Eu tenho uma graduação. Eu quero entrar na área. Eu quero me atualizar. Eu devo fazer outra graduação? Eu devo fazer uma pós? Aí você tem que refletir. Porque, assim, você não tem mais tempo para demorar tanto para aprender. Porque a tecnologia muda. Então, gente, hoje é muito mais ação do que conteúdo. Não é diploma. É muito mais ação, como você vai resolver os seus problemas, do que do jeito, quantos diplomas você tem. Antigamente, era difícil você ter acesso ao conhecimento. Hoje, o conhecimento é cada vez mais acessível. Como eu falei, você assiste aulas aí de universidades do mundo inteiro pelo seu celular. Então, o conhecimento... Eu coloquei essa pergunta. Será que ele está desvalorizado? Não é que o conhecimento está desvalorizado. Hoje, é muito mais. O que você consegue fazer com o seu conhecimento, não adianta nada. Você tem um monte de conhecimento, você ser pós-doc, você ser doutorado, se você não consegue resolver o problema. Então, hoje a gente saiu da parte do aluno. Eu vou ser passiva. Eu vou lá na sala de aula e vou aprender para o meu aluno ativo. Eu vou buscar meu conhecimento. Eu vou aprender baseados em problemas. Para quê? Para otimizar o meu estudo. Eu vou... Agora, eu posso ter trilhas personalizadas. Se eu quero aprender sobre marketing, fazer campanhas no Instagram, eu vou focar naquilo. Como fazer campanhas no Facebook, no Google Ads. Hoje, conta muito mais portfólio do que certificado. Professor não é mais tanto um professor. É mais como um mentor. O que você deve aprender? O que você está acertando? O que você está errando? Para quê? Para evitar que pessoas cometam os mesmos erros que eu cometi no começo da minha carreira. De ter demorado para aprender programação. De ter demorado para ir para a prática. Então, eu vou lá e vou passar todo o meu conhecimento para os meus alunos. E vou dar o apoio para eles buscarem o aprendizado dele. Por quê? Enquanto eles não aprenderem, focarem na prática, eles não vão estar preparados para o mercado de trabalho. E essa, gente, que é a revolução. Hoje, diploma cada vez menos. Portfólio, cada vez mais. Ao invés de você aprender sobre... Com qualquer professor, você pode usar deepfake para fazer simulações de ambientes reais. Por exemplo, a Força Aérea. Ela treina seus pilotos através de... Fazendo simulações de voos. Os médicos usam para fazer simulações de cirurgias. Hoje, conta muito mais network, comunidade, gamificação. Educação multicanal. Você não precisa aprender só com o professor. Você pode aprender de diferentes canais. Você escolhe com quem você vai aprender e aonde você vai aprender. Bom, gente. O que eu queria mostrar era exatamente isso. Como a educação está mudando. Como cada vez mais a tecnologia vai entrar a nosso favor. A trazer, a melhorar o nosso aprendizado. A agilizar a maneira que a gente aprende. E, lógico, sempre coletando dados. Para no futuro, eu conseguir tomar decisões melhores. Para planejar, sim, uma melhor educação. Tornar a educação mais eficiente possível. Bom, aqui está o meu Instagram. Meu LinkedIn. E o meu blog lá na Fai. O meu e-mail na Fai, né? Se vocês quiserem, só entrar em contato. Tá bom? Tô vendo aqui uns comentários. Alguém quer? Vamos ver aqui. Exatamente.